Quantas vezes nessa estrada longa da vida pensamos em desistir, são tantos os obstáculos, são tantas as barreiras, tantas quedas, tanta dor, tanto sofrimento, que muitas vezes pensamos em desistir, mas se olharmos para aquele que muito nos ensina, o Cristo Redentor, o Cristo que nos dá essa oportunidade de refletirmos agora, se Ele, assim como o Pai, tivesse desistido da humanidade, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos forças para continuar, mas Ele acreditou em cada um de nós e por isso se entregou para nos dar oportunidade de estarmos aqui e nos mostrar que somos capazes de passar por todas as dificuldades, todas as dores, todo o sofrimento. Por mais que cada um de nós acredite que não vamos suportar, mas Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, é o nosso abrigo, Ele é a nossa proteção e é inspirado nele que temos que continuar a lutar, acreditar sempre, porque não estamos sozinhos e aquele que se entregou na cruz não desistiu de nenhum de nós, sofreu calado, levou todos os pesares de todos e de toda a humanidade, quer a gente acredite ou não, mas foi, é e sempre será real, porque esse Deus, Ele é o do ontem, do hoje e do amanhã e se Ele está nos dando esta graça de estarmos aqui, de enfrentarmos isso, é porque Ele sabe que nós somos capazes, só precisamos ter fé, nos agarrarmos na esperança e nesse amor que vem, que brota do coração do Senhor. e tudo, tudo irá se acalmar, assim como o mar, as ondas, assim como as turbulências daquele vento tempestuoso, que Jesus ergueu a mão e assim tudo se acalmou e assim será na sua vida, nas nossas vidas, porque Ele é o nosso tudo, acredite, se apegue, entregue-se e deixe que Deus possa lhe conduzir através de Jesus. Deus, você já é um vitorioso, você já é um vitorioso, uma vitoriosa em Cristo nosso Senhor e tudo, tudo tem o seu começo, meio e fim. Se você está passando pelas dores, ela terá um fim, pelas doenças, ela terá um fim, pela amargura, pelo sofrimento, tudo terá um fim, mas nunca jamais o amor de Deus terá um fim para conosco. Deus abençoe, Deus abençoe, um ótimo e abençoado dia, que Deus Pai Todo-Poderoso possa te abençoar e te dar a força necessária para prosseguir em frente no caminho da luz. Abençoe, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque Deus, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus, Deus é bom.